Viver sozinho, vicia, chega uma hora que a gente se incomoda e dá uma espécie de gastura e é essa gastura o primeiro passo para a solidão. É claro que só gosta de solidão quem nasceu para ser solitário. Só um solitário gosta de solidão, quem vive só e não gosta de solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. Solidão é vocação, todo de quem pensa que é sina. Por isso tem que ser valorizado e não é qualquer um que pode ser solitário, é preciso ter competência para isso. Para viver bem com a solidão, temos de ser proprietários dela e não inquilino. Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. Não é que eu não goste de gente, eu não suporto, é ser usuário, o que é bem diferente. A minha solidão tem nome, renúncia. Eu renunciei ao gênero humano. É simples e só. Perdi a crença nas pessoas. O certo é que eu sou um descrente de gente, só isso. Tirei as pessoas da minha vida, como tirei o açúcar de minha diabetes. E acredite, minha solidão é medicinal. Tirei as pessoas da minha vida, como tirei o açúcar de 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 minha vida, como tire